Você quer jogar o BF Hardline, mas não sabe como, cara? Se você tá no Xbox One e está no Series S, vou ensinar pra vocês um método de jogar o Battlefield Hardline, pois ele não tá mais disponível na nossa loja aqui brasileira. Vem comigo, me acompanha nesse vídeo. Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Plankton. Galera, hoje eu vou dar uma dica pra vocês, você que é fã de BF, assim como eu, e quer jogar o BF Hardline, aquele BF que é esquecido por todo mundo. Muita gente fala que nem a Battlefield, mas ele tem suas peculiaridades. Caramba, tá difícil essa palavra, hein? Tem suas peculiaridades, mas ele não tá disponível mais na nossa loja BR. Eu vou mostrar aqui pra vocês, no EA Play. Aqui, ó, eu tô aqui no Xbox One, mas ele... Eu tô aqui no Xbox One, mas isso aqui também funciona no Xbox Series também. Se você tá na plataforma Xbox, você pode fazer o mesmo procedimento que vai funcionar, seja no Xbox One, seja no Xbox Series. Aqui, ó, eu tô aqui no EA Play. Tem o EA Play aqui na minha conta. Aqui, ó, tá aqui, eu tô rodando aqui, ó. Se você ver, ó, tem o Battlefield 3, Battlefield 4, Bad Company 2, Bad Company 1, Battlefield 1, Battlefield 5. E não tem o Hardline, que ele também está disponível no EA Play. Se você ver aqui, ó, no teste de jogo, tem aqui, ó, o 2042, que eu já tenho ele, então ele já aparece como adquirido. Mas o Hardline não tem. Deixa eu voltar aqui. Se eu for na loja aqui, ó, procurar Battlefield Hardline. Vamos lá. Vamos pesquisar aqui Battlefield Hardline. E aí, ó, vamos lá. Aqui, ó, só vai ter a opção Premium na Story, ó. Olha aqui na PlayStation Store, que vai aparecer. Vamos lá, Battlefield Hardline. Ele nem aparece aqui pra gente. Lá naquela primeira tela, mostrou pra gente o Battlefield, mas só aqui, o que acontece? Só aparece as expansões dele. Não aparece o jogo em si. Só aparece só os complementos dos jogos, do jogo. Aqui, ó, ele não aparece pra gente porque ele não está mais vendendo na loja brasileira. Então, vou dar uma dica pra vocês como fazer pra baixar. Cara, eu não tenho ele comprado. Eu baixei pelo EA Play. Mas aí, aqui a gente faz, ó. Olha só, vou até mostrar ele aqui. Eu tenho ele aqui instalado, aqui, ó. Olha, ele está aqui instalado. Eu estou na... Se eu tentar iniciar ele aqui, ele não vai iniciar, ó. Está vendo, ó? Hardline. Ele não deixa eu iniciar ele. Mas... Eu vou dar uma dica aqui. O que você vai ter que fazer? Se você tem o Game Pass Ultimate, ou o EA Play mesmo, que estiver ativado na sua conta, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Configurações. Fazer passo a passo com você. Cadê aqui? Sistema. Idioma e localidade. Aqui em localidade. Aqui, até idioma português. Região do idioma português do Brasil. Localidade. Brasil. Está aqui na loja brasileira. Você vai fazer o quê? Vai jogar Estados Unidos. Cadê? Estados Unidos. Ele vai pedir pro console reiniciar, tá? Então, eu vou dar um corte aqui, ó. Que ele vai pedir pra reiniciar, ó. Quando eu sair, ó. Ele vai pedir pra reiniciar. Eu vou dar um corte. E quando ele reiniciar, eu volto com vocês. Pronto. Voltamos aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu iniciar o controle aqui. Voltamos aqui a tela principal. Se vocês verem agora. Eu tô na região. Deixa eu voltar lá, ó. Configurações. Sistema. Idioma e localidade. Eu estou nos Estados Unidos, ó. Bora. Ó, Estados Unidos. Estou nos Estados Unidos ali. Toda vez que você troca a localidade, ele pede pra reiniciar o console. Entendeu? Aqui eu tô nos Estados Unidos. Então, se você estando nos Estados Unidos, serve até pro Game Pass também. Se você quiser um jogo que não esteja na região brasileira, você queira baixar pra jogar ele, você pode jogar de outra localidade. Você vai baixar ele, vai poder jogar ele. Porém, alguns jogos só vão funcionar se você estiver jogando na região que ele está disponível. Eu tentei baixar o Futebol Manager e aconteceu a mesma coisa. Eu fui tentar jogar na região do Brasil e não estava. Eu tive que jogar em outra região porque o jogo não está disponível na nossa região. Assim como aconteceu com o Battlefield Hardline. Vamos olhar aqui no E-Play agora. Olhando aqui no E-Play, aqui, ó. Os jogos estão aqui, ó. Ó, tem o Battlefield 1943 que não tinha... não estava na outra lista. Aqui, ó, o 3, o 4, o Bad Company 1 e 2, o Battlefield 1 e o Hardline aqui, ó. Hardline e o 5. E tem outros jogos aqui que estão, como é outra região, alguns jogos estão disponíveis somente pra algumas regiões. E não está disponível pra outras regiões. Entendeu? Por acordos que a própria EA fez com o Game Pass, essas coisas todas assim. Mas, o que acontece? Agora que eu estou na região americana, se eu pegar aqui, ó. Iniciar o meu Battlefield Hardline, o que vai acontecer, ó. Vai pegar, vai reconhecer lá, ó, que eu estou com o EA Play. Vai lá, reconheceu lá embaixo. Simbolozinho do EA Play que vocês viraram lá embaixo. Do lado aí do coisa da... Da Overclock. E já está iniciando o jogo. Sim, e outra coisa. O jogo, ele vai... Como o seu idioma, ele está em português, ele vai ficar em português também. Mesmo você estando jogando nos Estados Unidos, como o seu idioma você botou pra português, o jogo ele vai ficar em português. A dublagem também vai ficar em português. E você vai poder jogar o seu BF Hardline tranquilamente, sem poder... Sem precisar comprar em outra região, essas coisas todas. Não, cara. Você faz isso daí de boa. Conseguir. Se você quiser comprar o jogo pra você, aí sim você vai ter que fazer o quê? Vai ter que ir pra outra região, comprar um gift card ou ter um cartão de crédito internacional e fazer a compra na região americana. Correto? Isso daí não é nada ilegal, é permitido pela própria Microsoft. E você pode jogar tranquilamente o Hardline aí, ó. Hardline rodando de boa. E é isso. Galera, essa foi a dica de hoje. O vídeo vai ficando por aqui. Então, se vocês quiserem mais dicas, vai botando aí no comentário que se vocês tiverem com alguma dúvida referente aos BFs, ao Gamepad ou ao Xbox One ou Series, que a gente vai tirando as dúvidas por aqui, valeu? Um forte abraço a todos, uma ótima semana pra vocês e tchau. Tamo junto. Valeu.